E voltamos aí, ó, também num, já tamo aí, que beleza, hein, então, é, filho. Opa, tamo aí, tamo aí, tamo aí, tamo aí, 14, 13, 12, 11, beleza, hein. Comecinho aí, infernola, pô, o negócio tá, tá amargo ali pro MIBR, hein, cara. Perdeu 10x5, mano, eu tava com medo desse jogo, viu, do MIBR, mano. Mano, qual que é a fita, né, velho? É, certo, ele tá imprescindível, né? Maluque! 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 Maluque, 4 kills pra ele. Que bonito, Maluque. Olha! Maluque é isso daí, não é, Tigrão? Você que conhece? Pô, que é isso, mano. Maluque é isso daí, o Maluque, né? É isso aí mesmo. A banana hoje em dia, né, que a gente fala, tá no carro ali, pra Brasília tá no Maluque. Aí! Era assim mesmo. Já jogou com o Maluque, velho, foi o mesmo time? Já, Gal, eu, Maluque, Girade, eleito BTO e Red Fox, choque dele. Provavelmente pior em Sunnish de todos os tempos. Campeão e quicado. Joguei um campeonato, campeão e quicado, e o Girade. Obrigado, hein. Justiçaram VV, viu, Gal? Caralho, não esperava menos, viu? Justiçaram VV. É, feio. Foi, foi, velho. Na melhor época, Gal. Cara, é duro, né, velho? O velhote devia estar voando, velho. O velhote ao auge dos seus 43 anos. Sim. Ali não era nem velho vampiro, Gal. Ali era o gatirador do Lago Norte. Gato atirador. E pra deixar nos autos, após o kick, montamos o gol com o Michelão e batemos no Insanish que me quicou. Pra pegar o Michelão. Não, o Michelão era do nosso time, né? Ele veio pro nosso time, saiu do hard, veio pro gol e aí a gente bateu no Insanish. Em algum momento o Michelão já abandonou pra jogar com esses caras que te quicou, não foi isso? Ah, e logo depois. Ah, legal, legal. Mas deixei contigo antes, Gal. Sim. Espinguei o cara antes. Lost 1, 2. Imperial 0. A vida é dura, né, velho? Tá aí. Strk. Round aí armado. Do time aí da Imperial e do time da Lost 1. 58 segundos, vai girando, né? Volta pro bombe, ah, o time da Imperial Caiu o maluco de um lado, o Tielo do outro O Fer tá com pouca vida Mas é o suficiente pra ele causar estrago Fala em tá com a C4, os quatro juntinho Nessa cena, né? Essa cena que a gente gosta de ver em jogo da Imperial Os caras andando tudo juntinho Vai abrindo RK, o homem, né? De confiança da areia Bom jogador na areia O IDK tá dentro do bombe Vai ficar difícil pro IDK, velho Nessa posição aí Olha Matou o primeiro Matou o segundo Não mata o terceiro Até que ele conseguiu aí resolver O Fer com 29 de HP Vai ficando na areia Vindo cruzado com ele no bombe É só não se mexer muito E aí o Fer trader na hora Dois a um Mano, no nosso tempo Não tinha tanta rede social, né? Que nem tem hoje Então, eu acho que no nosso tempo rolava mais kick, né? Ah, pô, vamos kickar esse cara Vamos kickar aquele outro cara Porque não tinha muito pra onde chorar, né, velho? O cara era kickado e ponto, né? Hoje em dia, velho G ponto kickado G ponto kickado, né? Hoje em dia Um cara é kickado do time Aí tem que postar anúncio na rede social Aí o cara reclama Aí a torcida reclama Aí não sei quem reclama Naquela época lá Era só kickar, velho O máximo que tinha era Era os fóruns, né? É, mas, mano Uma semana depois, né? Era tipo carta quase, né? Quando a notícia chegava no fóruns Era capaz de já ter kickado o outro, Tigrão Caiu o maluco, não é? Caiu o maluco Na verdade é assim, Tigrão Rolava kickado E o time não precisava nem comunicar Que kickou, tá ligado? E só chegava no que eu bato com o time, né? Exatamente Você só ia pro outro time com o outro Com o outro Às vezes era até um papo de você não sabe Dos outros times não saberem Que você mudou Exatamente, exatamente, velho Você nem comunicava, velho Só mudava carona, né? É Trocava carona E os cinco iam pra lá E faziam o campeonato Ah, tinha essa parada Do cara que era de time Porque ele tinha carro E a molecada não tinha Teve muito cara Que deveria ter sido kickado Mas ficou Porque tinha carro Denúncia, hein? Denúncia Em São Paulo não tinha isso, não? Tinha, tinha, tinha Pô, caramba, velho Vai ficar o cara Ele é horroroso Pô, mas ele tem carro Dá pra levar a gente lá pra lá, mano Deixa ele aí Era foda, velho Quem vai me buscar em casa? Tinha Tinha um cara, velho Que ele era mais conhecido Do que esse cara, velho Sabe qual era o cara oficial? O dono da bola? Ah Era o que pagava a inscrição Do campeonato, velho Bola Esse cara era o maior dono da bola Que existia no 1.6, velho Porque você queria jogar o campi Você não queria pagar a inscrição E aí chegava esse cara E falava Relaxa, galera Eu pago a inscrição E aí você falava Nossa, eu vou, porra Eu vou Eu nem tinha, bicho Eu não tinha nem pra pagar Na talã, cara Quanto mais é a inscrição, cara Vocês acham que a vida Porra, velho Olha Nessa época aí Eu lembro do boizão, bebê Claro, histórico Boizão, mano Mano, tinha umas inscrições Que era caras, velho Naquela época, ó Tamo falando de 99, 2000, 2001 2000 Tinha a inscrição Em 99, 2000 Que era 200 pau pro time 40 reais por cabeça 25, 30 reais por cabeça Era coisa pra caramba, velho Dinheiro em 40 reais Dinheiro, mano É, por cabeça Inscrição 200 conto, velho Era a média 150, 200 conto A inscrição de um campeonato, velho Olha aí, cara O balé aí da Imperial O cameraman nem conseguiu ver Onde tava rolando o kill De repente o round aí, ó Matou o C4 Pesadelo Vai deixar a H&E na C4 No burst, hein Olha Era 200 reais pro time, né Não era pro pessoa Era 200 reais o time todo E era legal Cara, eu mesmo Lá em Quando eu morei em Manaus Sabe como eu me sustentei Durante um tempo, velho? Eu morei em Manaus Uma cota Lá em Manaus Eles tinham Algumas lan house Era o Coliseu Eu acho Área 51 E aí todo final de semana Eles juntavam um pessoal de Manaus Que tinham dinheiro a mais, tá ligado? Então, eles juntavam 4 De 4 a 6 times E eles fechavam a lã de manhã E aí esses caras Que tinham a grana Eles meio que casavam o dinheiro do time Saca? Então era meio que Vamos todo mundo Errinha Rinha Tipo, vamos dar Fazer todo Cada time Era 500 reais Era mil reais Cada time E aí Quem ganhasse o campeonatinho Levava tudo, Tigrão E eu era disso Quando eu tava lá em Manaus Velho Os caras me chamavam Eu não pagava a inscrição E eu cobrava 50% Da premiação, Tigrão E aí Mano, eu falava Eu jogo Se a gente ganha Eu não pago Porque eu não sei Tipo, não tô jogando com gente boa Tô jogando com gente ruim Eu não pago a inscrição E se a gente ganhar Eu quero 50% Cês acham que é FIC, velho? Beleza Isso é o famoso cavalado No pôquer, tá, Gal? Ah, é? É Você só joga, o cara paga Você joga e ainda fala Se eu perder, perdi Se eu ganhar 30% é teu Com toda a diferença Resumindo Todo campeonato lá de Manaus Você foi campeão? Todo Mano, eu fui campeão Campeão até de campeonato De Warcraft em Manaus, Tigrão Se você procurar nos fóruns Você acha Até Warcraft Eu chegar lá e falar Eu sou profissional Tem campeonato Eu tô jogando Cês acham? Beleza É tudo FIC Aqui é tudo FIC É duro, velho É tudo FIC, velho Já faz mais de ano Que é proibido contar histórias É foda É foda, velho É época boa, velho Tinha gente que queria Casar um dinheiro no X1 Eu falava Vamos Maluque Per Consegue as kills 4x4 Cai aí o TRK Cai Quer dizer Cai o Fallen Cai O TRK Consegue as kills É Tá pericou É O problema é a vida do Fer Mas cara Eles já fizeram Né Esse mesmo rolê Aí Feio os dois pra areia É Aí O Tielo vai jogar E o Fer vai ficar ali No headshot Meio que escondido Mesmo Tô te chamando aqui De Gauleizinho De Mauá É foda É isso É O Fer Caramba O Fer conseguiu matar o IDK O Fer conseguiu matar o Pesadelo Caramba Caramba Ele da Tiel Caramba De quem que é esse mouse aí Vamos comprar esse mouse pro Fer Né Vou cravar nesse pit Fica muro aí Botão Crava 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 professor Mano Os caras acham que tudo na vida é uma grande farra né velho Que não existiu o Velho Oeste Tigrão Que não existiu o Velho Oeste velho É foda mano Eu vi cada coisa nas lan houses velho Eu já vi o dono da lan house do meu time defusar a bomba de TR Gal Nesse dia ele foi kickado e eu falei Seja um futuro melhor velho Meu time não é bom Cara o Velho Oeste ele era duríssimo Tamo junto Sam aí Rafael Sam Lá do Lá do Bote Sim Cybertress Vamos falar que é fique né Vamos falar que é fique velho Vamos falar que é fique Caramba O time da Imperial vai controlando bem Vai queimar né Apagou na hora O maluco ficou com 10 de HP TRK dentro do bombe Conseguiu se apagar rapidamente Que é outra Que é outra Que é outra Porra aquela da máquina de que é outra foi duríssima também hoje velho Que entretenimento, que emoção, que partida, que felicidade hoje o 0-0 call Cara eu to com a energia até um pouco mais baixa aqui peço até desculpa velho Porque eu dei tudo que eu tinha pra dar no 0-0 call velho Nossa Mano foda galho É que entra no na na Simula simula mano Eu nunca pensei que eu ia ter que simular nãos no plano velho É foda Mas nunca mano Nossa velho Eu tenho uma notícia não muito boa para todos aí velho Mano Mi BR deve ter perdido 10 horas velho Não É só que Mi BR ganhando contra o Mi BR tá 15 a 13 Pro Mi BR? É contra o Isurus Caramba Tá 3x2 agora pra fechar Caramba Peraí É agora Vamos ver aí É Vai acabar 3x1 reversível O que eu ia falar é que mano Mi BR ganhando o Isurus Imperial ganhando contra Team One Você sabe qual jogo que sai amanhã? Qual? Call e Nãos Ah então É isso E aí meio que tem que torcer pro Nãos ganhar Pra tirar a Seed do Call Tá ligado? Ah mas esse Call e Nãos aí Esse sonho aí É a mais Será que o Bills Sua mula não consegue ganhar do Do E o Jorge tirar a dupla Sem contra o plano hoje Ah Tigrão É o que é velho É o que é A gente já Já imaginava aí Que é um rolê Aqui na Bacia das Almas Não tem muito que escolher não velho Virou um Brasileirão Que o campeão do Brasileirão Disputa a vaga aí com o Call né Vai ser Eu queria o plano desse Brasileirão Viu velho Mano Mano agora era o momento Que o plano ia crescer Você tá ligado né Esse era o momento do plano crescer velho Esse era o momento velho Porque se em vez de Se dar Imperial Mi BR E desse o plano O plano ia pegar o Call velho Porra ia ser lindo velho Ia ser lindo Mano se ia ganhar ou perder Eu não sei Eu só sei que mano Ia ser um jogo Ia sangrar O Call ia sangrar Eita Pessoal não bota fé Impressionante como brasileiro Não bota fé em brasileiro Cara O Aquele Hal Zerk Ele não cola um sticker Na WP do KN Ou eu tô louco É Vou pegar uma marmitola aqui Beleza Não O cara Você tá dizendo que o Vasco Vai ganhar a Champions E a culpa é nossa Por duvidar Não Porque o Vasco não joga a Champions Se jogar Você era contender velho O pessoal não respeita mais O Vasco da Gama Velho Vanto É Vocês tinham que ter conhecido O Vasco da Gama De Romário Eu queria ver Se vocês iam falar alguma coisa Se vocês iam duvidar Perfeito Gal O Vasco que batia Em Manchester United É Dançar Dançar vai Eu tô maluco É É triste isso Velho Vamp O An consegue fazer O terceiro ponto Imperial O Fê não vai perdoando A galinha Não dá Não dá Não dá Não passa Isso aí Fernando Olha O Zir tem um clipe muito bom Aí né Tem um clipe muito bom Terceiro Quem sabe sabe Quem sabe sabe Você nunca viu isso daí velho Bom Não Caralho 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 Porra Participar top 5 Melhores clipes aí Do CS Nacional Quem sabe sabe Galera Galera deu uns spoiler aí Costumo gostar Esse clipe mano É quase a parada De defusar C4 lá Viu velho Mano Parada é É classe A É classe A Esse clipe É classe A velho Mano Que favor Quem sabe sabe Galera Não Muito mistério Não sei o clipe de cabelo Quer dizer O seu clipe Mas não tem o link Galera Hum IDK Ele caiu do pezinho Na hora que ele começou a atirar Ele caiu do pezinho Fala Que tá aí Girando pro Pro Xuxa Vai bater né Maluque Junto com ele IDK Ó Posicionado Sai O cello O Bolt devolve Já o Bolt ficou com pouca vida Maluque Olha o espetinho Do maluque Maluque E aí O TRK finaliza Que isso Maluque hein velho Maluque saindo aí Com o highlight Dessa série Sim velho Pro jogo hein Não foi tão bem na miragem O malucão Mas é inferno Inferno é o mapa dele Legal Vai pro terceiro Vai pro terceiro aqui hein Será? Ah eu queria ver Qualquer um dos brasileiros Que saia Eu quero ver Quero ver jogar um pouquinho mais A gente tá vendo dois brasileiros aqui Isso é major também Vamos degustar um pouquinho mais Cacavel Cacavel tá com você aqui O que o IDK velho Foi uma chicotada né IDK Ah quer dizer Caiu o IDK O TRK também vai O Boltalha Vai conseguir plantar Esse C4 Tem a Molotov Molotov Nossa senhora IHE IHE Chaterma Quer ver um terceiro mapa TIGRÃO aqui? Ah assisto na moral Pelo T1 mano Curto mano Curto muito E você Curto demais velho Vai passando aí o tempo O pause aí vai terminando Décimo primeiro round Cinco de TR Tá legal Cinco de CT Se fizer mais cinco Tá legal Ou mais quatro Pelo menos né O nove a seis Clássico O Vini não tá Apresentando aí Aquela inferno aí De Aquela qualidade né O tubarão linguiça aí Tá um pouco magro Nesse mapa aí Não conseguiu Não tá conseguindo Se impor aí Na banana Não O palen devolve? Parecia que o palen ia cair E aí já reposiciona Pega pé na floreira Tem que fazer aí Pelo menos duas kills E pode morrer um né Pode morrer até um Dá até pra morrer dois Mas deixar aí Mas deixar aí com vida Mas deixar aí com vida o que sobrar Fertiel e Fallen Vão aí tentar aí Matar o IDK E depois ainda tem que matar o TRK O IDK bio ó Vai pedir a flash Perfeitinha Ah olha Perfeitinha aí Trabalho bem feito aí Do IDK e TRK E aí Mano que é isso Fer Caramba velho É a sensação de quem tá ali na tela Que não é a do Fer Machuca né Obrigado Liminha né Muita gente Falando aí Que é querendo saber qual mouse né Falando esse mouse velho Aí já quebramos mesmo Olha Caralho e o Rux né O Rux saiu do Copenhagen Flames Time de playoff de Major Pra ir pro G2 ficar fora né mano Um velho tiltado Mano de gira De gira isso Olha G2 saiu Não só G2 G2 Astralis O plano IDK Maluque Parecia que ia rolar o espeto Outs Esse Moscalha é pronta Nossa senhora Cara Se ele for muito Deduzinho que ele tá indo pro tapete né Ele pega o maluco de lado velho Tá num time bom pra pegar o maluco de lado ainda É o maluco começou a olhar agora Caramba velho Vai ser aqui Ele ainda dá metade da vida de dano no maluco O maluco tava ligeiro O maluco performa e performa hein É Já bota quinzão pra ele aí mano Mantenha esse jogo legal Pô o maluco matou 4 no pistol ali Mano o teu O mapa muda Muda Você abre o mapa matando 4 no pistol mano É outro jogo velho Vai ficar grande velho Pô e rolou espetinho do maluco O maluco tem um espeto Depois fez 3K no round Los Grandones 7 Imperial 5 Deve ter o terceiro round Team da Imperial tem AK Tem Galhar Tem um sonho Team da Los One Já tá aí né Fazendo uma economia de CT Quer chegar no oitavo ponto Tem tal 10 aí Tem torcedor da Los One aí no chat velho É o Mar Laranja É isso né A Onda Laranja Onda Laranja Onda Laranja Mano eu queria ser El Tá ligado Tem o Cacavel É o Gato A Pocão El Michel Eu queria ser El El velho Vamp Tá El Gaules É perigoso né Cai o Cello Mano eu tô nas entranhas da Deep Web aqui Tentando achar esse clipe Gal Tá tenso Tenso né Mano é pô Um clipe na inferno velho Como que o pessoal do chat ainda não achou e te mandou Pois é Eles mandaram muitos fakes aqui Aquele seu na trem que cai a arma no buraquinho e tal Mas não é A gente Cai o maluco e o IDK devolve no feiro É 2x2 C4 tá sendo plantada Não Não O corpo ele não existiu O Vini matou Nossa Mas não vai ter tempo Tem tempo Oito Losuang Cinco Imperial Ainda voltou pra tentar ali Depois do tempo Velho Olha Seu amigo Seu amigo Sai o maluco Cai o pesadelo Não tem mais ninguém no Bombe B Será que eles sabem disso? Vão entrar com tudo? Já vem o retake Team da Losuang não tem dinheiro pro próximo round Velho Esse round aqui Esse sonho aqui No 3x5 Pode custar o 8x7 Velho Aqui você vai deixar os Vai ter que guardar Velho Aí é guardar Tava até pra tentar brigar E olha o Vini aí, né? Conseguiu pegar a kill Boa kill O Montalha também pegou uma bela kill 8 1 6 Imperial Meu Deus, filho Mano, ele tá Mano, ele tá diferente, não tá não? É isso aí, velho Olha Caramba Caramba Ele é muito bom, né? Velho Mano, uma dúvida aqui, uma dúvida dura, mas é uma pergunta aí pra jogar o ar, velho Pode ser Vocês viram a 0x0 classificou A Imperial ainda não sabemos, né? Mas vocês acham aqui que se tivesse jogando, treinado Fair Fallen, Phoenix, Taco e Cold Porque pelo que eles estão apresentando nesse campeonato Eles pegavam a vaga? Mano, dá pra classificar com certeza, mano Mano, eu acho que pegava com certeza, velho Mano, o Fair tá em um grande momento O Fair tá performando pra caramba Fácil Saco Fácil, fácil, sério Pegava a vaga fácil Eu acho que pegava fácil, velho Eu acho que pegava Pegava a vaga 3-0, mano Mano, eu acho que eles pegavam a vaga fácil, velho Pelo que eles estão performando aqui, velho 4-0, pega a vaga 3-0 É louco, né? Mas se organizar direitinho ainda dá pra todo mundo tá lá, né? Hoje o Taco e o Cold aí mais cedo já conseguiram a vaga, né? A 0-0 classificou pro Major A FURIA classificou pro Major A 9Z tá com o NQZ Com o ZAC, né? Classificou pro Major E agora a gente tem aí A última esperança, velho Tem aí vivos, né? 6 times que ainda vão brigar amanhã, velho 6 times por uma vaga Outs É, os 6 times que brigam por uma vaga Amanhã é Call e Nons Aí É, MBR e Pen Provavelmente E Imperial e ATK Não é isso? Se é Imperial ganhar aqui, né? Se é Imperial e MBR ganhar Por enquanto a gente tem 8 ainda brigando por uma vaga, né? Tchelo, Boltal e Fer consegue É, é, é 8 a vaga Fazou alguma coisa aí, não sei o que, mouse, né? Mas faz um obrigado, Liminha De nada, de nada Ó, o MBR voltou só agora, viu? MBR 1x0 Pista o externo na nuke aí Pô, tava vendo aqui Dias de grandes eliminações aí, né? Nos RMR Gigantescas, Liminha Quem foi eliminado grande hoje? É, é O Plano Quem mais, Liminha? G2 Astralis Estão começando a pedir seu banho, Liminha Estão começando a pedir seu banho, Liminha Você surfa melhor que esses caras tudo, velho Você sabe surfar, velho A sacanagem na medida certa, né? É o canalinha, né, mano? Um dia você vai ter que repensar os seus atos Mas sim, a maior eliminação de hoje foi o Plano Porque o pequeno G2 e o pequeno Astralis Era fita dada, mano Nossa Deco? Que isso, Deco? Nossa, mano O IBR perdeu o segundo round, velho O solinho tá gostosinho do surf, não tá, não? O solinho tá, pô Olha aí, ó O solinho, o som fazia Faz parte da experiência do surf, não faz não, ó De onde que a gente descobre o ranking? O cara do surf ainda tá no seu chat? Mano, ele falou pra mandar salve pro server do surf.br Eu acho que é NIT.br Alguma coisa assim, mano NIT.br? O que eu tava me perguntando Toda hora eu pergunto sobre o surf diferente Mano, isso aqui a gente tá vendo o resultado final Mas, mano, isso aqui é um processo de dias, semanas Até meses pro cara chegar aí, né? Tipo, quantas vezes ele faz essa run Até tá aí, tá ligado? É É o resultado de uma vida, se pá, Tigrão Mas se pá, depois que você adquirir um nível desse Você consegue fazer isso rapidamente, velho É sim, existe o nível básico Até tipo, de memorizar o mapa, tá ligado? Tem aquele jogo de esporte De Fórmula 1 Que é Trackmania Esse Trackmania É um absurdo, velho Você já assistiu o Trackmania? O do Streak, né? Que Streak? O Streak que jogava, mano Ah, sim, sim Mano Trackmania é um absurdo, velho Não, mano É muito... É louco, é louco esse jogo Trackmania é insano, velho É inacreditável, velho Mas era muito massa mesmo de ver Nossa Vários looping, né? É E carro, só tipo, duas rodas no lugar Tudo vai parar Mano Trackmania é embaçado, velho Mano, nesse papo Sabe uma parada que eu tenho saudade pra caramba, mano? Que eu tava refletindo esses dias? Tipo assim, hoje em dia O Wii Esporte Meio que, tipo, setorizou cada jogo, tá ligado? Então, tipo assim, mano É campeonato de LOL, é LOL CS é CS Dota é Dota E por aí vai, tá ligado? Mano, eu tenho saudade desses eventos De vários games Em que, tipo assim Você tá esperando o jogo Da Imperial Como diria o VVV Mas antes Tá tendo um Trackmania E você só fica brisando Trackmania antes do Imperial, tá ligado? Era gótico Mano, e era legal Você tinha acesso a várias coisas que você não conhecia E ver também gente sendo boa em outras coisas Era muito legal Ver, caiu, ver O IDK Caiu no espaço Vão viver Edalus One C4 vai ser implantada O Vini O pistoleiro maluco ainda tá Tem a dual bereta dele Tem a dual bereta do IDK O Bolt já vai, Boltz Caiu, Fallen Vini O Vini é O Vini é embaçado de dual, viu? Não tem kit Nossa, Malbis Nossa, Malbis, velho Aqui é 3, mano Será? 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 Fallen tá com a Scout Forçado aí do time da Imperial São duas famas Uma 5-7 Uma 5-7 A Scout E a CZ no Boltalha Entradinha pro BBB Vai cortar a Smoke Não cortou Caiu O Malbis Caiu O Fer também O Fallen tá de USP esperando Nossa, a chave pela Smoke E HS pra tudo que é lado Tiro pela Smoke Tiro varado O maluco olha ali as armas Pega agora famas Vai plantar a C4 Segundo round aqui Do segundo tempo Garantido Pro time da Lost One Lost One 10 Imperial 7 O que é isso, velho? Olha o chat aí Legal esse mapa, né? Ele tem o barulho ali do chat Ah Olha o barulho ali do chat Cinco Contra cinco É o décimo oitavo round Um minuto e quarenta A Imperial Tem uma famas Uma 5-7 ali, né? Outras pistolinhas Último round Forçado, velho Vai passando tempo O time da Imperial Já apostou no Bombe B A gente tem aí só o Vini Na areia do Bombe A O Malbis vai pegar a C4 Tá junto com o Pesadelo Vai girando todo mundo Pro Bombe A Tem, né? O Fallen Que tava ali no Nip Já voltou pro Bombe B Quando acabar a Smoke aí A entrada vai ser Grande aí no Bombe A E só tem o Vini ali em cima do tapete Ó Pega a primeira kill Reposiciona Nossa Pessoal Pessoal Ainda deu uma Moscadinha Caio Feiro 4x4 Caio Vini também É só o Botalha E o Tchelo 4 contra 2 Voltos Quer tirar alguma coisa Quer tentar dar um prejuízo O Tchelo Já descolou uma K Foi lá pra longe Ó Não sei Que isso Voltos Olha Ainda deu um prejuízo No malu Que vai reposicionar Depois tentar voltar Pra pegar alguma coisa O Tchelo tá escondido na base E aí temos 150 arma mais underrated Desse jogo Ela é É trezentola Pra derreter os outros É mano Hoje a 0x0 Ali Aquele round do taco Da P250 Que que foi aquilo Né velho Quantos rounds Insano Quantos milagres Tigrão A 0x0 Teve que fazer E foi da hora Eu ainda nem fui conferir Mas bateu legal Viu Tigrão Bateu legal Viu Tigrão Você vê o show hoje Na sequência Lógico Na sequência Aí os donos da praça Você vai ver O que aconteceu comigo Nesse mundo aí Nossa Deu muito bom Do nada A casa caiu Nossa Ué Ai Você foi no plano E não foi só o plano Eu fui no Nicola Ai Caralho Totalmente irresponsável Não Mas você também foi em times Jogadores confiável Pra caralho A culpa não é sua Fier Você não ripou Apostando Tipo De forma Alienada Saca Tá maluco Quando eu vi o terceiro mapa Eu pensei Caramba Calma aí Terceiro mapa O negócio fica sério É o Nicola É o Nicola Fier Fier Caras 11 a 8 Isso é até um alerta Né Porque você O nosso cérebro Tá vendo Jogando muito Boa chão Aí ó Tá aí Muito boa Parabéns Aí né O Fallen passando Legal aí É A gente olha E fica pensando Ah pô Pode ter uma dificuldade Mas impossível A G2 não classificar Impossível Tal time não classificar A real É que pode acontecer De tudo no esporte Não existe essa parada De impossível Tal time não classificar No esporte Tá existe Impossível ganhar Cara A única coisa Eu acho que no esporte Da história do esporte Que é impossível E já foi provado isso É o Brasil Ficar fora de uma copa É a única coisa Impossível No esporte Podem rir Podem zoar Eu não me importo Mas é Eu não me importo Legal O Brasil É o país tão do futebol Que se ele ficar fora De uma copa Eu nem sei o que acontece Só que Não tem nada Não tem presidente Não tem país As pessoas vão embora Não tem nada Não tem o que acontece TRK É Esse é o Classic TRK Velho O boizinho Entra Que não tratou Abrindo o mundo Pelo menos Aí vai guardar As três armas O time da Imperial Melhor momento Da Los One Até agora Na série Esse é o momento Que você olha E fala Mano A Los One Não vem né Sim Doze de TR Contra oito de CT A Imperial Que ontem né Jogou um CT na Inferno Muito bom Contra o time da Da Zero Zero Mas o time da Imperial Ele começou forte Ontem a Imperial Fez dez rounds De CT na Inferno Contra O time da Zero Zero Eu acho É doze a oito No outro jogo Mi BR 4 E Zuros 4 Danilo Ah Mi BR agora De TR Não é isso Isso TrK me levou de volta Para 2017 18 Agora Olha aí Ah O jeito que ele abria Era diferente Um minuto e vinte e três Vigésimo Primeiro round Los Grandones Doze Imperial Oito Só o Voltalha Segurando ali A banana Ele tem bastante Utilitária Para fazer Aí né Se quiser Redominar Vai ter que esperar Mais um pouco É isso que o time Da Los One Está fazendo Aqui ó Ué 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 Nossa Abriu Seco Na flash Né Nossa O Fer caiu Meu Deus Aqui é terceiro mapa Aqui é terceiro mapa Caramba Esse round Aqui foi Esse round Foi puxado Para abrir uma parada Tigrão Nada De um ano treze Imperial oito Correto Beleza Próximo round Você sabe o que vai acontecer Não sabe Eu já vi antes É esse o próximo round Não é Desculpa o spoiler Apesar que não é Nem tanto esse Vai ser armado Ah não Vai ser armado Ainda pode ser Ainda pode ser Ainda vai vir Ainda vai vir Ainda vai vir Ainda vai vir Mano Sabe o que é foda A Timão Abraça o cacavel Mas a Timão Sabe o que ela parece Tigrão Um coelho Andando numa savana Perigosa Naqueles Canal de Discovery Animal Discovery Channel Discovery não sei o que Você tá olhando Você acha que vai dar bom O coelho tá quase chegando Em algum lugar Que é pro coelho chegar Tá ligado Você já que simpatizou Com o coelho E você tá até torcendo Pro coelho chegar No lugar E aí quando você Mesmo te espera Vem algum animal Gigantesco Estraçalha O coelho Não é Tipo assim Tá ligado Primeiro eles fazem Você ter uma relação Com esse coelho Tipo assim Olha o coelho Ele é da hora Pô Tá aí o coelho Aí o coelho Ele escapa De um jacaré Ele escapa De um geopardo Ele escapa De uma girafa Ele escapa De um elefante E morre dormindo Na toca É Tipo isso Pra uma hiena Treze One Oito Imperial Deixa o heezinho Boltalha Na dúvida Aqui Mas o cara Vai subir Olha o heezinho Voltalha Ele recua Ele no round passado Não se deu bem Segurando a banana Dessa vez aqui Ele continua Segurando o bombe B solo Vai girando O fer pra lá Vai girando junto Com ele O vini Pro bombe B A c4 Tá lá Pro bombe B também Tem o jogador O idk No meio Tá esperando Alguma coisa Hum Ele escutou O escovo Falou Isso aqui Vai dar ruim Nossa O vini Segurou o malbes Que tinha atropelado Pra base CT O fer A gente Teve o Bolt Também Segurando o trk O idk Vai girar Olha a roda Nossa Dá tempo Dá né Eita Dá tempo Velho Dá tempo Tranquilo Nossa Meu amigo Meu amigo Mano Mas e o âncora Tá ligado O apocão Deve estar vendo Isso maluco Velho E o âncora Velho Esse cara Da areia Ali né Que é o que não sai Então velho Cara Você tava Num 4x3 Não era isso O âncora Não roda Velho Meu amigo Que isso Pesadelo Caralho Vai ter que guardar Velho 14 a 8 É esse é o round Agora eu falei Que deve vir Esse é o round Agora eu vou te falar No dia que o Tione Não perder esse round Sai de baixo Ganho o mapa Mas se o Tione Nunca tivesse perdido Esse round Em toda essa história Tione seria o melhor time Do mundo Hoje em dia Já tinha ganhado Um Major Um Major Já tinha ganho Esse é o round 14 a 8 Foi meio que Round TR De 1.6 Não foi? Entra aqui Vai ali Fakezinho Volta no outro Bomb E não tem ninguém No outro Bomb Caraca Esse ninguém É Ninguém Era tipo A loteria Né Esse ninguém Cara Ah Onde que Adquire Essa peça Incrível Da moda Esse novo uniforme Da Tione Da Lose One Dá para comprar? Mano Não tem aí Mas o Kakavel Tem Então Eu acho que é disponibilizado. Roubaram esse caminhão da Lozuna também? Mano, tem pra gente, né, velho? É, então. Liminha vai trazer o nosso uniforme, né, Liminha? Pergunta aí, Liminha, onde que a onda laranja pode comprar esse uniforme da Lozuna aí que tá bonito. Se é uma edição especial, se é um drop limitado. Ah, velho, só vende em Milão, viu, Gal, isso aí. Fashion Week. 14 a 8? Pra quem acompanha a Lozuna, eu não sei, mas pra quem acompanha a Team One, sabe que é agora, velho. Cenas que antecedem o coelho sendo estralhaçado, velho. Ah, foi um. Ai, que lindo, velho. Nossa, velho, nossa. Olha aí, velho, olha aí. Vai dando uma gastura no estômago, o coelho tá indo pra... 3x2. É inacreditável, velho. É inacreditável, é inacreditável, velho. É inacreditável. Mas calma. Eu visualizei a cena, Gal. A cena do coelho era a noite. A câmera naquele sensor, pessoal. É inacreditável. Olha lá, é inacreditável, não é? Cara, a gente avisou isso há 4 rounds atrás, velho. A gente conhece e não conhece, velho. Ai, esse porra. Caralho. É inacreditável, velho. Caralho, Tigão. O que que é isso, velho? Você já foi da Team One? O que que é isso, Team One? Mano, é... Mano, é energias superioras, mano. Eu não sei o que acontece, velho. Caramba, velho. Só sei que é sinistro, velho. Olha. Ele escapa da águia, escapa da cobra, escapa do tigre. Mano, bizarro, inclusive, porque eu já joguei em vários times. E nenhum time que eu era tinha isso. Mano, chegou no team onde isso acontece, velho. Caramba, velho. É bizarro, mano. Eu ia mandar um salve pro estilista da Team One, velho. Porque que que rola, Gal. Eu vi a galera zoando e tal. Eu não gostei de primeira, velho. Ué. Mas se você para, dá uma analisada, é irado o uniforme. Confia. Ah, mas tem que pensar que você tem um gotinho velho, né? E o negócio é o público, velho, velho. Eu tenho uma visão jovem, óleo de águia. É? Sim, jovenil. Confia. Dá uma olhada, mude sua ideia e depois me manda um salve, velho. Analisa legal, tem os nomes, saca? É massa, velho. Eu achei bonito mesmo. Não tô de sacanagem, velho. Cello. E aí começa. É, esse aí, cara, esse é o suco de Team One, velho. Esse é o suco de Team One, velho. Aí vai... Bem parecido. Vai o proibido. Vai o proibido. Aí vem o round perfeito do outro time. Aí o próximo quebra. Aí vem o pensamento de novo não, Claudião. E aí quando vê, velho. É foda, velho. Já tá quebrado. Não vai ter nem esse. Já tá quebrado, velho. 14 a 10. A Imperial tá voltando, velho. Deve ter sido com a Team One que foi criado proibido mais todos, velho. 14 a 10. O TRK e IDK tem uma missão dura aqui. Não tem nem colete, né? Não tinha nem pra comprar o colete. Senão vai ficar complicado aí pro próximo round. O Vini vai escutando já, né? Esse pulinho roubado aí do tapete. TRK. Meu Deus. Ai. Nossa, a Eagle não é boa pra essa situação, né? Cello. 14 a 11. Meu Deus. Caramba, velho. Eu achei que você ia abrir o cara do Xuxu. O T-C da K. 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 Aí, ó. Para. Matisse, esses dois... Fale como sempre, né? Vem que eu tô pulando, velho. É, ele é o cara de... Vou tirar a mira, velho. Vou tirar a mira. Cello garantiu 3 kills aí. 14 a 11. 11. Imperial. O placar vai se aproximando. Tava 14 a 8, não era isso? Aquele round? 9, eu acho. 9, 9, 9. 9? 8. Acho que era 8. Aí, os caras fizeram... 8. Eu acho que era 8. Era 14 a 8 aquele round. Nossa. Nossa, eles só picaram o Fallen e saíram fora, ó. Só picaram o Fallen e saíram fora. Agora, o problema é, quando o Johnny perde esse round e ainda ganha, é porque, mano... Ganhou, ganhou mesmo. Ganhou mesmo, não. 10, 0. Ele consegue 2 kills. Consegue dar o reload. O Ser consegue uma kill importantíssima no headshot. O IDK cai a dupla aí, né? Feira e vinho. Tem só o Boltalhe agora. Ai. Tem bastante tempo. Bolt ficou com 10 de HP. Meu amigo, o IDK ficou com 3 de HP. Vai ter que guardar. Vai ter que guardar. O ideal aí é... É 15 a 11. A Lozwan vem aí com 4 métodos, velho. Gal, lá virou 8x7 Zuru de CT na nuca contra o NBR, velho. Tá bom, né? Tá legal, tá legal pro NBR. Legal, velho. Tá mal aí. Agora também existe muito do OT do late game aqui. Porque o Tionio não tá lá essas coisas financeiramente também, não, velho. Não tá. Partida pausada. Vai trocando ideia, 15 a 11. São 4 map points. O time da Imperial ainda tem a grana, né? Colocop decente ali com a Smoke Boltalha. Vai avançando. Deixa a Smoke de segurança. Quase que ele mata o Malbis. O Fallen já mata o TRK. Nossa, o Fallen tomou bastante dano. 75. Não acertou o tiro. Perca. 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 Quase que ele tenta ali. Nossa, o Fallen rouxou o tiro. Vai tentar de novo? Ele não quer deixar passar, né? O pesadelo. Mas já acabou passando. Vai ficar ali na mão do Boltalha. Boltalha. Leva o pesadelo. Leva o maluco. O time da One não tem. Aí, ó. A Lozuan não tem grana, velho. É eco da Lozuan. É um armado, né? Aqui é um armado. Aqui é um armado. Aí o time vai ser um eco agora. Um armado. E aí um forçado, velho. Ah, ele gosta disso, hein? Que delícia esse aqui, velho. Ah, acabou o papá, velho. Ah, o Boltalha ficou queimando na Molotov pra tentar papá. que é gostoso demais. Ó lá. Não vem que eu te papo. Boa, caralho. Boa, Fer. Vamos! Bora, Fer. Então, aí, dois pontos. Agora é esse. Agora é esse. Tá sendo muita flash pra dobilhão, tá? Mano, os caras não estão entrando lá. É esse o round. 15 a 13. Armado do time da T1 sem AW, né? O maluco não tem pra AW. Imperial 13. Nossa, o maluco consegue a kill. Nossa, olha a vida. Meu amigo. O maluco ficou com 6 de HP. O pesadelo ficou com 41. GG ou OT? Tem a Molotov. O Bolt continua escondido lá. Vai pedindo a flechzinha. balen? Hum... Balen? Que isso, professor? Caramba, tá tudo na mão do Vini Vini, Vini Cai, o Vini O Fallen já consegue, é 1x2 Agora, TRK, ele tem que pegar Essa C4 lá atrás, tem monotope Ele passa, é 2 contra 1 Voltar ali, Cello Contra TRK, C4 vai sendo Plantado, o Cello já tá colando O Cello já colou O TRK vai passando Pro Xuxa, vai tentar Não consegue aqui Ué, ué Ué, ué Calma Calma Caramba Tá vazando E, 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 e E, e, e Cara, esse plant A gente deu uma salvadinha aí na Lozuan Pro último round, velho Tem aí, de 3 galhara e AK Pelo menos é um, né Caramba, e aí teve O cara pra fechar, ainda deixou sem som, né Lambança, garotão Que lambança, garotão, velho Caramba, velho Vai, síndico Cabeça Ou será que vazou a T? Não estamos Eu acho que aquela música é do GG Será que vazou GG? É GG Ó lá, ó lá 4 e 5 Bombe BE da T1 O T1 gosta de perder esse round Também Esse é o que O T1 perde 4 e 5 A bomba plantada Pra fechar o jogo Mas eu acho que hoje não, hein Gal É, eu também acho, velho Essa guerra machuca Levaram o Malbus Fallen 4x3 Tem ainda metade do tempo da bomba É só o pesadelo X1 Meu Deus Ele tinha Eu conheci o T1H Eu conheci o T1H Caralho 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 Ai, velho Tá aí, velho Você viu, era a música do GG Aquela Você viu Essa é a música do OT Vamos continuar Animadão Animadão Frita Frita que o jogo tá bom Aquela música que tinham soltado Era do GG, velho Caramba Aí os highlights Os melhores momentos Desse Mano É muito T1H Isso, né, velho É muito T1H Vamos dar uma espiadinha No jogo aí Também Um pouquinho do jogo Do MIBR Que tá no momento Interessante MIBR 7 de CT Não é tão interessante Não é tão interessante 12 Zuros de TR Mas eu sou mais 12 Eu sou mais 7 de CT Que 12 de CT 12 chama atenção, Tigrão Mas tá armado, né Tá armado, velho Esse 7 de CT Você sabe que é da hora, velho Não tá tanto Pro TR, ó Aqui Você ganha esse round Você já começa Quem tá é nóis Não começa? Vou pagar o Brisei No Surf agora Pelo Surf, velho O Surfzinho é God Doze Zuros, sétimo BR Vigésimo round Dá pra gente, né, acompanhar Esse roundzinho inteiro Vamos ver se o... Vai guardar, né, na verdade Vamos guardar aqui Esses 30 segundos aí Também vai guardar Existe um mundo que... Que a Lozuan volta, velho O cestinho passou, né Olha Caramba, esse mapa aqui é... O que é isso aí, né? Caramba, velho Rola até uma quicadinha Você sacou? É toda nuance isso aqui Ó, obras de arte É? Ó, velho Agora, bebê Você fica enjoado Mas a soundtrack Você gosta, bebê É uma... É uma minimaleira Rolando aqui, velho É, bebê É, bebê Caramba, esse Tá doido Eu tiro o som e a tela Toda hora do... Deixa o som É uma minimaleira Que rola Eu sempre saio Quando rola esse Caralho, esse... Esse tá mais, velho Dá muito, eu adoro Um som a mais, velho Esses tubos que descem, olha lá Olha isso Espiral de tubos Ó, o som é um som O som me gusta, viu, Michel? É, é uma minimaleira Fala o que você gosta disso, Tigrão? Porque parece ter um quicinho de quake, tá ligado? Tem, 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 tem Tem um... Olha isso No quake tem um rolê que nem é esse, né, velho É? Que se chama The Frag Cara, eu jogava muito The Frag Tinha um vídeo, um Frag Movie Que era Chinese The Frag Que eram os chinês Só jogava The Frag, velho Era muito insano, velho Tem vários vídeos de The Frag de quake da hora Até hoje tem, Gal Tem? É, até hoje Tem Copa do Mundo E os de quake tem um rolê também Que você pega Mega Health E tipo, dá rocket Não é só o movimento É toda uma parada Os de quake são mais complexos que esses É goate, velho Com o tipo Plasma Gun Lembra que o quake servou? Com o tipo Plasma Gun? Tô ligado Os de quake são insano, mano Vambora, né? A Imperial ganha uma segunda chance De fechar nesse segundo mapa Tava numa situação bem delicada Chegou a ter aí, né? 4 Map Point Map Point O time da T1 Chegou a ter aquele 14x8 Eco ali, né? Forçadinho da Imperial E agora Tamo no 15x15 Situação dura O maluco vai queimando Não apagaram ele a tempo Já Já complicou Emoção, velho Aqui A T1 Pode não ganhar Mas ela é um excelente contender, velho E o dia que ela não perder aqueles rounds Ela vem pra acabar, velho Com o cenário mundial Malbis Ué Tava alinhando bomba o Bolt ali? É Será que eles vão imaginar? O Fer já imaginou, né? Já imaginou Ele fecha a porta Reposiciona na tripla Deixa aí o time da T1 Pensar se ele foi Se ele não foi Nessa daí Tá chegando o Vime, ó Bombe B é da T1 C4 vem pro plant Vime Mato primeiro Deixa ali um pouco, né? De dano no TRK 3x2 Dá pra ir? Não dá pra ir? Parece que o O Fallen não queria muito ir, né? Colocar essa W dele pra jogo É sempre complicado Com a economia aí de 10k na prorrogação A Lossuan Lady Gaulis, né? Lady Gaulis Lady Gaulis O Fallen não pode nesse round É exato porque no mundo que o Tiani ganha essa partida aqui O Tiani ganha essa partida 3x, né? É Por que 3? Porra, se não tivesse perdido o Echo Se não tivesse perdido o 5x4 Com a plantada E ganhando o OT, né? É Vamos padrão de novo, guys Muito difícil de você também É boa Um tipo padrãozinha O time da T1 Aí vai, né? Pra aquilo Deu gosto Aqui no meu top Alves quase Consegue aquilo Mas quem consegue é o Bontalha Matou um indivíduo pesadelo E 10k de HP O maluco ir lá atrás, velho Agora o Boltz Mata o pesadelo Finaliza ele O IDK consegue aqui O 4x3 Nossa, o Fallen tava moscante na areia, velho Ele tava ali meio que, né? Esperando esse cara O IDK aparecer aí do Nip Mas teve aí, né? A jogada A boa jogada Pra cima dele Do tapete A C4 tá lá atrás Mas tendo assim de tempo Um minuto É o segundo round aí Da prorrogação Que a Imperial Vai aí no momento, ó Se complicando Nossa, o TK Ele vai ter que vir pelo tapete Deu bom Deu bom aqui demais Nossa Nossa, mais uma smoke Nossa Aí guardou, né? Não tem nem o que fazer, velho Aí não é feio guardar, não, velho Vini não tem dinheiro No próprio Boltz Eu não sei como vai ser No próximo round Team 1 17 Imperial 15 Qual que é o terceiro mapa? É o terceiro mapa É o terceiro mapa É o overpass Será que o terceiro mapa é? Antes de ter um aviso Mais um aviso Que Khal Acab어� sofá É o meu aviso É o que ter um aviso De novo A tentativa Alô Oi O cara morreu lá no NIP pro TRK, foi isso? O quê? O cara morreu lá no NIP pro varado que o TRK deu ali Não, na areia 2, na areia 2, né Ele deu o bracinho Viu o cara que tava no pezinho da areia 2 Nossa, o Vini consegue um aqui só Ficou com 2 de HP o TRK É 3x3, situação dura O time da Imperial pode aí tomar os 3 primeiros rounds jogando CT Mais um smoke O Fallen entra, consegue uma kill E pega a informação do IDK Nossa, não tem bala, bolso Nossa 18x15 Entrega, caralho Meu amigo Entrega o caralho aí, velho Um passou pro outro galo Antes, o Tchelo passou Aí passaram de volta Tá Vem com quem vai ficar É a brincadeira do passo baralho Olha Olha A CIDADE NO BRASIL Você quer refletir sobre a vida, velho Vamp? Quero, Gal Sabe qual é o maior tapa na cara desse Major? Qual? Eu acho que não é nem a Imperial ficar de fora ou ficar dentro A 00 ficar de fora ou não ficar dentro Eu acho que não se trata sobre isso, velho Se trata da G2 ficar fora e o Malek ficar dentro com a EG Beleza É um primeiro ponto A gente parte daí O Malek ele vai pro Major com a EG, Tigrão Mano, tá tendo um bonde aí que abre aspas O Gal tá querendo macetar o Malek, velho Sério mesmo, tu tá num bagulho com o Malek, mano Tô não, velho Mas sim, é sobre isso também Não é? É Cai o Malbis Aqui acabou, aqui acabou Vamos pro... Qual o terceiro mapa? Overpass, Gal Nossa... Ah, já coração É conteúdo? A Imperial te dá A Imperial é o time do conteúdo, velho Qual falha? Ele é bonzinho Deu a W de Fê Nossa... Tá na mão do professor Presente ou ausente? Presente Presente 18 a 16 Vamos 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 Era um mal pro cara então, mano Vamos Vamos Caralho, velho Vamos Vamos Foi BNE Foi BNE O que aí? Meu amigo Aja coração O Fênix, ele tá ali Só observante, né, velho O Fênix tá ali, ó Ah, né Situação dura ali, né, velho É por esse round, né A Imperial tá por esse round Porque o CT, nesse tipo de prorrogação com 10k, ele quebra, né? Fazer o 2x0, o 3 é meio... Não chega a ser automático, mas ele é real. Olha aí. Caramba, capturado. 4x5. O time da Imperial não desiste. Cai também o Malbis. Vamos lá! Caramba, que tiro! Meu amigo! Nossa, Tgelo! Acabou. 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 Dezenove é G6. Olha a Luzman aí, hein Olha a Luzman aí Cara, é God, velho, é God Agora, mano, é God Imagina agora o Cacabel Dando uma cutucada, né, ligado Tô falando, o menino é bom, ele gato Tô falando, o menino é bom Não é, não é Cacabel feliz, é Bora, bora, Cacabel Acabou não, tem mais jogo Tá aí, velho O Cacabel falou que ia ter mais dois jogos no intervalo, velho Caramba, velho, tá aí, então Temos o intervalo e dá pra pegar, né Tá aí, ó, os jogadores saindo aí, né Pro seu intervalo aí Saindo pro seu momento de concentração Aí o pessoal da Luzman